Peguei seu tênis, aquele que a gente jogou de bicicleta por último Não precisa pegar outro Lá em Maratais não tem bicicleta pra você andar E você quase não vai sair de tênis lá porque você vai ficar em casa Mas a gente também vai caminhar toda noite A gente pode ir umas 6 horas da manhã que nem a vovó faz É só pegar uma blusa de frio e ir Pai Então, mas aquele tênis não vai servir não? Mas aquele tênis está de rua A gente vai ir pro carro com ele A preocupação não é ele ficar em casa A preocupação é ele ficar no carro A gente vai pra Maratais e volta Maratais é outra cidade Em um lugar lá, eu acho que é dos meninos Uma rua lá que a gente vai no Natal, na Páscoa É aqui Porque você só vai em outra rodoviária Parece que a gente viajou, alugou um hotel Só que daí quando a gente vai pro hotel A gente já chegou em casa Aqui é aqui Mas em Maratais a gente tem que ficar numa casa Que a gente tem lá Pra depois voltar pra cá E a gente faz as malas Lá a gente não faz malas Porque lá é diferente A gente vai voltar num dia Então não dá pra fazer isso Mas em Maratais não dá Por quê? A gente vai passar um dia mais ou menos Uma noite inteira Porque o que que acontece Você acorda de madrugada Pra levar a mamãe pro carro Pra levar e ir pro carro Pra levar eu pro carro Pra você acordar E você vai tá lá dirigindo E ninguém vai dirigir pra você Porque ninguém sabe dirigir Aí daí a mamãe vai lá Depois de um tempão Ela acorda Depois eu acordo Eu vejo a janela Vejo o sol E daí eu vejo aí E a deitada no meu lado Parece que eu tô esmagada Que nem uma barata Quando que vem em cima Mas tudo Mel, chega, Mel Deixa eu dormir, Mel Agora já é mais de uma hora da manhã, Mel Não, o tênis eu botei lá no fundão Lá atrás Tá protegido Passou a água com gel, né? É, tá tudo limpinho Que bom